Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira temporada do Oxygen Not Included já era para ter começado antes já, mas tive alguns problemas aí e estou há um tempo sem lançar vídeo no canal, então vamos ver se a gente retorna aí, retornar em grande estilo vou começar um novo jogo aqui, jogo padrão, iniciar jogo, vamos lá, os três primeiros duplicantes, como eu faço, não estou falando que é a maneira correta o jogo é feito para se jogar de várias maneiras diferentes e tem várias maneiras possíveis de serem jogadas mas eu prezo sempre pela melhor maneira de jogar possível, entendeu? eu sempre busco a melhor maneira possível de jogar, para mim, claro né? sempre busco a melhor maneira de jogar possível para mim e eu sou muito metódico na maneira que eu jogo então vamos lá, os três primeiros duplicantes eu sempre pego dois que sejam bom em escavar e um que seja bom em aprender de preferência que tenha mais de cinco pontos nessa habilidade específica o máximo que pode ter de pontos em uma habilidade é nove vamos ver se a gente encontra um bom escavador aqui o ideal é que ele tenha cinco pontos, pelo menos cinco pontos de escavação algum ponto em construção, ó esse aqui já está bacana, mas ele é narcoléptico, tá? evite os narcolépticos, principalmente se for escavador se você pegar um narcoléptico escavador e ele entrar em um determinado lugar e ele dormir onde não deveria pode ser um problema, entendeu? então evite os narcolépticos e os roncadores, tá? de resto, e braço de lamen também não é muito bom, né? mas não afeta tanto assim, não, diretamente vamos lá seis de criatividade, cinco de culinária às vezes demora um pouco para aparecer alguém se ele tiver cinco pontos de escavar e algum ponto em atlético ou construção, tá bom se o interesse dele também for cavar, tá ótimo mas se não for interesse também não tem problema o importante é que ele tenha pelo menos os cinco pontos de escavação para a gente ter uma escavação um pouco mais rápida aí no início, né? é claro, se aparecer algum bom também em aprender já fica como esse aqui, já ah, braço de lamen não, né? o cara tinha oito de atlético olha aí encontramos o nosso pesquisador pena que ele é fatulento mesmo assim eu vou ficar com ele porque ele tá muito bom pro início ele tem sete de aprender, ele tem quatro de escavar, três de atlético e o interesse dele é cavar e pesquisar é praticamente o duplicante perfeito o único problema é que ele é fatulento, né? vai encher aí a base aí de gás natural, né? mas o gás natural ele é mais leve que o mais pesado que o oxigênio então ele vai descer, né? então não tem problema e ele vai ficar na base o tempo inteiro, né? esse aqui, pelo menos até terminar todas as pesquisas vamos pro próximo dois escavadores agora bexiga pequena não tem problema seis de cavar e cinco de atlético só não tem o interesse tá ótimo vamos lá, vamos pro próximo escavador de preferência um escavador que também tem alguns pontos em construção olha aí, perfeito o único problema é que ele é sangue ruim um escavador sangue ruim é um problema pra mim e vocês vão entender durante o meu gameplay porque é um problema pra mim um escavador sangue ruim vamos colocar aqui refúgio em choque será que eu poderia não, tá bom, vamos deixar assim mesmo e vamos embarcar olha aí, eu acordei preso dentro de um asteroide com uma equipe de três duplicantes recursos são escassos eu não consigo me lembrar de como parei aqui eu vou ajudar os duplicantes a sobreviverem se nós quisermos encontrar as respostas ou seja você é uma pessoa que não faz nada na colônia você só manda os outros fazerem você só observa vamos começar aqui já dando aquela pausa vamos observar aqui em volta bastante água muita água nossa, muita água mesmo beleza bacana nosso cobre tá pro lado de cá mas tem bastante cobre aqui então vamos começar buscando esse cobre aqui vamos acelerar um pouquinho aqui, né acelerar mais um pouco eu vou conforme eu for jogando eu vou ir pausando e já chamo o ambiente quente ali já chamo o barrela ótimo dar aquela pausinha aqui gerador bateria estação de pesquisa evita passar os cabos por dentro, tá pra pelo meio, né porque os cabos eles aumentam o estresse aí dos duplicantes né conforme eu for jogando eu vou eu vou dando as dicas né eu vou fazer o seguinte eu vou soltar a pausa vou deixar na velocidade normal e aí eu vou falando e vou vou colocar aqui prioridade 9 pra vocês já meterem bronca aí vamos fazer as contas aqui eu normalmente jogo com 8 duplicantes, tá 1, 2, 3, 4 vou colocar a escadinha aqui vai a porta, espaço e escadinha vou pegar um pouquinho de cobre aqui vou precisar de terra também, né pra pesquisa a água tá aqui então vou fazer o seguinte eu vou fazer o banheiro em vou fazer em cima faço pro lado de lá o banheiro vou fazer o banheiro em cima e aqui vou fazer o banheiro aqui embaixo depois eu vou movimentar toda essa água aí vamos lá o banheiro vou começar aqui com o nosso lavatório né, pra deixar a mão dos duplicantes aí sempre limpinha uma privada e a nossa primeira água aí deixa eu já definir aqui as prioridades tá, prioridades mesmo tá, não sub-prioridades o pessoal confunde bastante isso e o restante deixa como tá pra se caso eu mudar a sub-prioridade não vou construir a estação de pesquisa não vou construir a estação de pesquisa que legal faltou 93 vou aumentar a sub-prioridade aqui não pode confundir tá, prioridade com sub- prioridade que pode dar problema aí você coloca você coloca a sub-prioridade de um duplicante quer dizer de um duplicante não né, sub-prioridade de uma determinada ação em 9 e o seu duplicante ele tem a prioridade aumentada aqui em alguma coisa aqui ele vai ignorar a sub- prioridade ele vai fazer o que ele tem que fazer entendeu como é aqui na prioridade ele sempre vai fazer primeira prioridade tá vamos lá constrói aí vamos pra primeira pesquisa já primeira pesquisa pesquisa avançada é deixa eu já abrir aqui vou precisar de mais cobre tem que abrir pra cá vou deixar aqui na prioridade 4 depois eles vêm pra cá primeiro eu preciso dessa essa terra aí primeiro ciclo normalmente o que que eu faço tá estação de pesquisa lavatório banheiro a privada água e as camas e as camas é isso normalmente que eu faço no primeiro ciclo tá e se der tempo se der tempo o quadro de trabalhos e a e já definiu a função de cada um já né no caso eu coloco dois dois mineiros né o Aissô e e o pesquisador né claro é que eu prezo muito por ter todas as pesquisas já de cara quanto mais rápido tiver todas as pesquisas mais mais rápido você libera o seu duplicante pesquisador para fazer outras coisas pesquisas pesquisas muito rápido né ele tem 7 de aprender e vai pra 9 né não esquece de não não demolir o oxilito tá se você cavar ele ele continua soltando mas a massa cai pela metade né mas eu coloquei a prioridade aqui para 4 né vamos lá primeira pesquisa já foi já vou agora para combustão interna que eu quero ir atrás desse gerador aí estação de pesquisa opa quase que eu fiz besteira quadro de trabalhos deixa eu dar um playzinho aqui normal playzinho fazendo alguma coisa aí e super computador vou definir isso aqui para 9 para se construir isso aqui rápido não esquece de sempre você passar um cabinho por dentro de um lugar que não seja bloco você tem que completar com o bloco né e já vamos começar abrir aqui a parte de baixo bastante água hein pelo visto não vou ter problema com água não tá o que eu considero a tríade aí né do do de importância né no no jogo primeiro a energia tá depois é água e por último comida tá energia água e comida definir aqui os trabalhos pesquisador esse é o nosso minerador esse aqui eu já poderia colocar ele como arquiteto na verdade eu nem colocaria ele como minerador ele tem dois pontos esse aqui tem o atila tem quantos pontos eu vou colocar a gemima como arquiteto já mas eu não vou mexer nas prioridades deles é daí meu filho cai aí não beleza primeiro ciclo finalizado todo mundo pegou seu trabalho tem água tem energia na bateria por enquanto vamos ver aí o relatório o primeiro ciclo perdemos 69 de estresse ganhamos 16 estamos positivo geração de oxigênio menos 137 quilos né é é uso de energia gerei 18 quilojoules removi 14 energia desperdiçada foi o que é o que a bateria perde tá energia desperdiçada é a perda da bateria isso aí não tem como remediar a não ser que você troque de bateria essa bateria ela realmente ela desperdiça muito ela tem uma perda de um quilojoules por ciclo ah tá e ali não é só a desperdiçado ali a correção né desperdiçado lá aqui não é só a energia da bateria tá também a energia excedente é é do dos geradores tá então aquela caminhadinha final que o duplicante dá no gerador ela também conta como é como energia desperdiçada vou abrir aqui pegar essa areia parece que não mas areia é um dos recursos mais importantes pelo menos para mim tá sempre tem areia mas né a areia é um meio de filtragem então a areia filtro oxigênio filtrar água dentre outras funções aí da areia né fazer vidro bom essa água aí acho que vai dar para ficar com ela até até eu conseguir definir onde vai ser minha cozinha essa parte aqui eu vou fazer uma caixa d'água aqui embaixo acho ideal é fazer a caixa d'água em cima né mas como tem muita água já embaixo fazer a caixa d'água aqui embaixo bastante oxílito aqui e aqui e aqui um pouquinho aqui é o mapa começou bem eu vou deixar a seed do mapa na descrição tá hora de comer acelerar um pouquinho um pouquinho o nome tá meio baixo eu vou aumentar um pouquinho o nome do jogo se caso dê algum aviso eu não quero não aí aí beleza é eu vou aqui para finalizar logo o super computador já tem água para o super computador isso aqui não era para ter quebrado não é sempre bom já liberar espaço né vou deixar já outra cama aqui já no esquema muito cobre bastante cobre ó bem aqui pertinho da gente aqui ó bastante limo um ambiente tão temido aí né por várias já tem limo dentro da base já que beleza só que o limo é bem fácil lidar com limo tá não precisa ter medo a não ser é claro pelo fato de seu duplicante ser sangue ruim né que no caso é o quem é o sangue ruim aqui um deles é o sangue ruim não é o átila é a gemima atributos é a gemima é por isso que eu coloquei ela como construtora é verdade por isso que eu tinha colocado ela como construtora ela tem esse pequeno traço genético aí né de sangue ruim colocar bateria eu não uso essa bateria tá eu só vou usar ela pra 3 aqui pro gerador 2 pra bateria eu uso ela no início só pra ter uma certa carga aí né disponível porque essas duas baterias não dá não colocar 9 aqui pra ativar essa colheita tecla Y aí tá tecla Y pra ativar a colheita se ele quiser usar o atalho finalizando já a pesquisa deixa eu clicar aqui porque eu não quero que ele saia do do negócio de pesquisa ali quando ele terminar porque se ele finalizar a pesquisa ele normalmente ele já sai andando pra outro lugar tá tá ainda falta falta a parte de baixo olha o vacilo já abri aqui provavelmente eu vou fazer a cozinha aqui mas não agora vai dar um trabalhinho tirar essa água daqui do caminho da escada queria deixar a água centralizada vamos ver aí o que dá pra fazer pesquisa muito rápido né pegou 10 de pesquisa muito rápido quase não deu tempo agora a gente vai pra refinamento com força bruta vamos colocar nosso giradorzinho aqui vamos pegar mais minério de cobre deixa eu cancelar aqui finalizou o segundo ciclo vamos lá vamos ver aqui por enquanto tudo ok diminuiu 99 o stress né claro tá no começo 3 primeiros ciclos aí eles tem bônus de contra o stress né uso de energia gastei 38 gastei 35 gerei 38 tive uma perda de 3 quilojoules tudo tranquilo dois mukura aí que vão virar comida eu não faço fazenda de mukura na minha opinião não vale a pena tem muito carvão no mapa pra você ficar perdendo tempo com mukura eu prefiro fazer dreco né gerar dreco de plástico e tosar o plástico deles eles dão bastante plástico tá dá um pouquinho de trabalho né geral o dreco de plástico mas acho que o esforço vale mais a pena olha o gás natural já rodando na base olha os peidos do nosso cientista o renan olha aí que coincidência o renan o peste renan é um peitoreiro rapaz que coincidência hein renan tá beleza vamos lá vamos voltar pro jogo brincadeiras aí a parte como é que tá a pesquisa ah é vamos meu filho faz logo aí esse gerador preparar vamos preparar já que a área pro granulador carvãozinho aqui né não custa nada não custa nada quanto eu tenho de carvão eu tenho 140 kg só de carvão é bom já 4 toneladas de de alga eita mas você é lerdo pra construir hein Átila esse negócio é cavar mesmo é e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que tá que sai daqui então te aumentar o carvão aqui Onde estiver 100% Isso é pra ele me entregar o tempo inteiro Próxima pesquisa Baterias inteligentes E já vamos meter um granulador aqui Porque eu não gosto de perder tempo não Por enquanto tá indo tudo ok Essa água vai me dar trabalho Ela tá um pouquinho mais pra cá Três quadrados pra cá Mas eu já tenho um plano pra ela Vou aumentar a prioridade dela Pra ela construir Chegou o próximo Quarto duplicante O ideal é que ele seja atlético Que ele vai ser o cara que vai Vai entregar aí E que ele tenha pelo menos algum ponto de culinária O mais atlético que a gente tem aqui é o Caatinga Tem o Maia Mas é o Maia Bom, tanto faz Ele tem dois pontos só de atlético Mas não tem nada de culinária também E como o Caatinga tem criatividade também Então vai ser ele mesmo Porque já já a gente vai começar a lidar com o estresse Como a gente tá dando cargos já pros duplicantes O estresse começa a subir Porque eles começam a pedir mais decoração Vou botar aqui com a velocidade normal Aqui é bem lento Vamos botar aqui de novo Olha aí Caramba, a bateria cheia Não pode ficar perdendo carvão de gobeira não Eu não aumentei a prioridade dela pra ela construir Aí o Caatinga tá desempregado Ele vai ser o Office Boy Agora que a gente tem o Office Boy O que eu posso fazer? Eu posso colocar já o Atila No máximo aqui da habilidade dele E o Caatinga eu não preciso mexer em nada Porque sempre que necessitar de suprimento Ele vai colocar, né? Que é o trabalho dele, né? Olha o gás natural onde já tá Caramba, já tem 600 gramas O cara veio pra valer mesmo Que é bastante oxigênio, né? Deu oxigênio Bastante, então tá tranquilo Vou pegar esse carbão aqui Ativa de novo Não vai precisar do gerador funcionando aí Esse é o maior problema do flatulento, né? É o gás natural na base aí Mas, né? De qualquer maneira Funciona como se fosse o dióxido de carbono Vai descer da mesma forma Vamos colocar aqui Prioridade 9 Vamos pro relatório Gerei 0 de oxigênio Consumi 178 Gerei 123 Quilojoules Consumi 27 Mas agora vai começar a consumir bastante Porque o granulador É uma pauladinha aí, né? E 48 quilojoules desperdiçado Eu não consegui desativar Bom, pelo menos ele tá sem carvão Mas vou deixar ele desativado Ele consome 240 Então tá consumindo aqui 240 Mais 120 360 Tá consumindo Ela armazena 40 quilojoules, né? Essa diferença aí Da anotação aí, né? Da energia Do porquê daqui sem mostrar em watts E a bateria mostrar em joule É porque joule é uma medida Que expressa A quantidade de watts Consumido em um segundo, né? Então pra ficar mais fácil Eles colocaram que a bateria Ela armazena 40 quilojoules, né? Ou seja, 40 mil joules Dá um total aí de Se eu não me engano 400 segundos? É isso Acho que é isso, né? 400 segundos a 1 segundo, né? A 1 joule por segundo 1 watt por segundo, desculpa Terminou a pesquisa A gente já tem automação Já vamos preparar o cabinho De automação aqui Que já tem um pouquinho De minério ali Não é bom pôr o cabo aqui Porque se ele construir o cabo aqui O cabo já deixa ele desligado Automaticamente Mesmo que você ative o gerador Ele continua Ele continua Ele continua desligado Porque o cabo automatizado Vai entender que o sinal é falso Porque não tá vindo nada, né? Já posso desabilitar isso aqui já Não sei nem porque Que ele tá correndo ali Tá, vamos pro próximo passo Que já tem gente ociosa Já tem energia Eu preciso começar a me preocupar com Eu tô me preocupando com a energia ainda, né? Que eu tô indo atrás da bateria Deixa eu ver A água já tá ali Vamos começar a fazer a parte da cozinha Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui Aqui Eu vou fazer com 4 de altura Uma escada aqui Deixa eu fazer umas cotas aqui É, isso aqui vai aqui na verdade, né? É isso Para ele poder andar Opa Vai ficar perto do computador Esse aqui 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 eu vou pôr uma escada 3 de grau É, tá embaixo Beleza É, dá pra soltar a pausa Já tem trabalho Aqui Aqui Vai ficar água Aqui vai ficar Hum Aqui Aqui Vamos dar um pouco o compactador Três espaços para a churrasqueira e aqui vai a porta. É, acho que é isso, vamos já começar a preparar aqui a parte de cima do tiro. É, uma dica aí, né? É você sempre tentar construir as suas fazendas, as suas hortas o mais perto possível da cozinha. É, carrega carvão aí. É o mais perto possível da cozinha, por motivos óbvios, né? Eu vou tirar isso aqui, porque como vai cair? Ah, vai cair coisa aí. Vou aumentar um pouquinho aqui, porque é um vaso só, vai começar a dar problema. E já já eu preciso lidar com essa água poluída aí. 2, 4, 6, 8, deixa eu pegar a volta. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Faço esse degrauzinho aqui sempre, tá? Até caso se acontecer algum acidente, a água fica presa dentro do cômodo. Vou correr o risco aí de escorrer para onde não deveria. Já tem um monte de gás natural. O Renan não é fraco não. Sai daí. Vou mostrar isso aqui primeiro. Ai, mas é uma cabeçuda mesmo, né? Ai, a prioridade dela está para construir. Ela está ignorando a sub-prioridade. Mas ela deveria ter construído aqui, né? Eu coloquei 9, está para construir. Tem que quebrar aqui para ela sair. Vamos ver. Não dá problema. Melhor evitar. Olha, tá vendo? O gerador já. Vamos ativar. Preciso de mais. Fica tranquilo. Mais dois vasos. Gênio, né? Dois vasos sanitários em cima da água potável. Ótimo. Água poluída aqui pertinho. Alguém já dominou os trabalhos aqui. É o pesquisador, né? Tem 7, 9 agora. Vai para 11. 11. 11 de aprender. 440 de velocidade de pesquisa. 110% de ganho de habilidade. Nossa. Acho que em mais uns 5, 6 ciclos, acho que ele já vai para o máximo. Já. Beleza. Já posso fechar aqui de novo. Já tem já o metal refinado aí para bateria inteligente. Carregado de carvão. Quase 500 quilos de carvão. Acho que é o máximo, né? 500. E vai finalizar o quarto ciclo. Vocês não devem estar entendendo nada que eu estou aprontando aqui na parte da cozinha, né? Calma. Como diz o Didi, aguarde que eu fiz. Dizia, né? Didi hoje em dia não tem graça nenhuma, mas... Enfim. Ainda não estou gerando nada de oxigênio, né? Ainda tem alguns oxilitros aí pela base, mas acho que está na hora de começar. Vamos lá. Não esquece sempre de... Aqui não tem problema, até que aqui no lugar onde os duplicantes vão ficar passando muito, então não tem problema passar o cabo em linha reta. Mas como aqui o duplicante fica o tempo inteiro aqui, não é bom passar o cabo por cima. Vamos fazer a dor aqui. Mas por enquanto está tudo ok. Vou ter que subir o fio por aqui. A churrasqueira, onde que é mesmo? Não lembro, acho que é no meio. Tudo bem. Tudo beleza. Hum... Como é que está certo? Acho que é isso. E lá vem a nossa bateria inteligente Ih, filha da mãe vai no banheiro logo agora É, bastante cobre, bastante alga, terra sempre tem bastante mesmo, 5 toneladas de areia Nesse quadradinho aqui, muita areia Olha os drags, como está a vida desse drag Espera aí, para pesquisa, agora a gente precisa de comida Como é que está a vida desses drags? Esse está com 28 ciclos, 65, 9, ótimo E esse aqui, 34 Esse de 65 eu não sei não, mas os outros... Bateria, né? Caminho aqui de automação Deixa o gerador, eu deixo o gerador desligado, tá? Agora eu vou permanecer desligado Até zerar as baterias, aí eu deleto elas, deleto esse gerador aqui também Porque eu não vou mais precisar deles Eles interferem no estresse aqui do Renan É, a Gemina está ganhando habilidade um pouco mais rápido que o Atila Ela tem pontos de aprender Construção, escavar... Ela tem 0 pontos de aprender, mas ela tem 4 pontos de construção Ela está executando a habilidade dela mais do que o outro está escavando, né? Também tem esse detalhe aí Já veio construir rápido isso aqui, senão ele vai terminar a pesquisa ali e não vai dar tempo Caramba, passa rápido, já está quase 40 minutos já de vídeo Finalizar esse ciclo aqui E acho que já... Finalizar a bateria inteligente, né? E aí, se quiser conferir que eu estou aprontando aqui, né? No próximo episódio, acho que já vai dar para ter uma ideia Aqui eu tenho que colocar um bloquinho aqui Beleza, liberou a composteira Vou deixar duas aqui Vou colocar aqui para ativar o gerador a 10% É... Então... Um desse aqui Um desoxigenador Consegue... Manter aí... Tranquilo aí... Cinco duplicantes Essa bateria já zerou Pode ir para o saco, vai para o saco você também, que você está me atrapalhando Até que não está subindo tanto o estresse Até que não está subindo tanto o estresse assim E o Caatinga é o mais estressado Por que pareça o Renan Está com zero de estresse Mas ele exige mais decoração Como é que está a decoração aqui? Eu estou usando a decoração no... Da duplicadora, né? Ela dá bastante pontos de decoração Quanto é que ela dá mesmo? Mais 30 E mais 15 da iluminação Mais 45 A duplicadora É... Comida Não, ainda não pesquisou Eu não uso a jardineira Acho que não vale a pena Beleza, falando ali de ativar esse gerador E desconflui essa bateria E desconflui essa bateria Com fome já, meu filho? Perdei a energia ainda, né? Perdi... 3 3.6 KJ Perdi Mas não tem problema Vou economizar no final, né? Porque... A quantidade de energia que essas baterias desperdiçam Não é brincadeira, não Agojar a bateria inteligente, não Ela desperdiça, por ciclo, 400 J Não tem nem o que falar Barrela aqui pertinho do limão Está muito bom isso aqui Está muito bom Acho que não precisa me preocupar com a decoração Por enquanto, acho que já dá para ir direto para o... Para o que eu considero um dos itens mais importantes Do jogo, talvez Na minha opinião, claro, né? Como sempre Que é o... O desodorizador Cara, sem isso aqui É complicado jogar, né? Sem o desodorizador Negócio de oxigênio poluído na base Além da proliferação de bactérias Detona com a comida O oxigênio poluído aí Faz a comida rapidamente se deteriorar Se tiver uma escadinha E aqui eu posso deletar já Bom Acho que é isso aí pessoal Acho que o primeiro episódio está de bom tamanho Cinco ciclos Acho que está... Está tranquilo Quantidade de paculho É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo